Boa noite, boa noite vereadores, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Desde que nós iniciamos o nosso planejamento, a nossa primordial preocupação foi o coronavírus. Como ter um atendimento especial às pessoas com sintomas, então montamos o consultório especial, com todos os cuidados e recomendações da Secretaria Municipal de Saúde e do CERF. Nós estamos monitorando desde janeiro. Diariamente, alguns números nos impactaram muito, assim como a perda de pessoas queridas. Já imaginávamos que após o Carnaval, o índice aumentaria. Tanto que não decretamos feriado para dificultar e proteger os servidores municipais, evitando que os mesmos viajassem e corretem-límpicos. Temos tido reuniões constantes. Ontem, chegamos de Curitiba, o Valdir, nosso vice-prefeito, o Carlos Eduardo e eu, e já viemos aqui para uma reunião do Comitê de Tretamento ao Covid. Nós vimos alguns números e ficamos assim bem impactados mesmo. Nós estamos, gente, passando o pior momento. Ontem, tivemos oito coletas aqui no município. Hoje, nós tivemos dezoito, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Dia após dia, o vírus está se multiplicando. Hoje, quando ouvimos o nosso governador, Ratinho Júnior, e o nosso secretário de Estado da Saúde, o Gilberto Preto, nossa preocupação se confirmou. Com alguns dados que podem levar a um descontrole no sistema de atendimento da saúde. Temos tomado decisões diárias no sentido de não perder de vista a harmonia entre a preservação da vida e não prejudicar o nosso comércio, que já está há tanto tempo sendo prejudicado, não só com a pandemia, né, gente? Mas, principalmente, com a pandemia. Mas, no momento que nós viemos aqui para falar com vocês, da gravidade que estamos passando, hoje mesmo, nós tivemos reunido aqui em diálogo com nossos vereadores, e todos decidimos, juntos, acompanhar o decreto 6983 do nosso governador. Pois, nós estamos sabendo que, além dos procedimentos, as cirurgias eletivas foram paralisadas, foram suspensas, nós podemos passar por dificuldades, faltando até material de insumo para intubação. O que tem aqui o material de insumo para essa intubação? O medicamento que é utilizado para proteger, para que a pessoa não sinta a dor. Então, vocês imaginam a gravidade da situação. Os médicos intensivistas, que são aqueles médicos especializados no atendimento a essas pessoas em situações de crítica, esses médicos estão explotados, assim como os profissionais da saúde, que estão trabalhando constantemente, hoje, né, já faz um ano, do primeiro caso de Covid no nosso país. Então, vocês veem que a luta tem sido constante das pessoas. Eu quero que vocês saibam que qualquer medida restritiva nesse momento é no sentido de preservar vidas. Então, eu peço a colaboração de cada um de vocês nos cuidados essenciais, como o distanciamento social. E a partir de hoje, das zero horas, no dia 27, hoje à meia-noite, somente os serviços essenciais estarão em funcionamento. Eu quero pedir para a nossa equipe, que está aí nos dando suporte, para que passe algumas informações para a nossa comunidade. que vocês puderem até filmar ali. E eu gostaria de mostrar aos vereadores, a que vocês pudessem filmar nossos vereadores, que estão junto conosco aqui, hoje, desde a tarde, eram umas cinco horas que nós estivemos reunidos aqui, sabe, buscando soluções, buscando procurar, sabe, com essas informações do Estado, nós estivemos reunidos tentando achar soluções que não prejudicassem a nossa comunidade e que protegessem vidas aqui em São Pedro do Itaí. Eu agradeço mesmo de coração que vocês estão comigo desde a tarde aqui, tentando e buscando as melhores soluções para a nossa cidade. Que hoje nós estamos aqui para defender os 11 mil habitantes do nosso município. Agradeço de coração, muito obrigada mesmo, viu, pela presença e pelo suporte que vocês me deram hoje, o dia todo, tá? Obrigada. Eu gostaria que as meninas apresentassem, viu, e vocês vão ver alguns números para depois nós voltarmos e falarmos mais um pouquinho com vocês. A gente agora acompanha a apresentação de alguns números diferentes da pandemia que tem no município de São Pedro. Acompanhe. Boa noite a todos. Então nós vamos apresentar algum dado epidemiológico do município com relação ao Covid-19. Esse é o nosso boletim atualizado dia 26 de fevereiro, hoje, sexta-feira. Então nós temos um total de positivados, 328 casos, ativos, né, que são os casos confirmados. Nós temos hoje 13, não, 18 ativos, 28 casos ativos. Suspeito, nós temos 27, né, como a prefeita falou. Ontem nós tínhamos feito 8 coletas, hoje nós já fizemos 18. Então nós percebemos que esse número tem dobrado, né, durante toda a semana que nós fomos acompanhando, esse número está só dobrando a quantidade dele. Esse dado, ele foi passado hoje durante a transmissão do governador e o pronunciamento que ele fez hoje de manhã. Os dados são de parte. Então, aqui, o que eles apresentavam? Uma baixa, né, sendo otimista, deixa eu botar aqui, é como se fosse uma taxa de ocupação das enfermarias. Então, diante disso, que foram tomadas, estão sendo tomadas todas essas medidas, né, a falta de leitos disponíveis. Então eles estavam acompanhando durante o mês, né, começa no dia 8 de fevereiro, e então eles tinham isso. Trabalhavam com três situações aqui. Sendo bem otimista, que é essa linha azul, sendo bem conservadores, que seria essa linha em cinza, ou o pior cenário, que seria essa linha em vermelho. Então hoje, o que a gente observa? Nós estamos bem acima de um cenário ruim, né? A gente está aqui muito acima do que era projetado por um ruim. Essas são as enfermarias no estado do Paraná. E aqui são as taxas da UTI. Então a gente também tem, não está tanto quanto aqui nesse gráfico do estado, e depois a gente vai falar da nossa regional, a mesma situação. Um bom cenário, sendo conservador, ou um pior cenário que a gente tivesse. Então a gente está aqui nesse trastejado, da mesma forma, superior ao que seria ruim. Daí agora a gente vem para o nosso regional. A ocupação dos leitos exclusivos para a Covid aqui na décima sexta. Então, na décima sexta, nós temos dois hospitais de referência. O UMPAR, que é o conhecido como Junho de Freitas, e o Hospital da Providência em Apucarana. E aí nós temos aqui essa tabela. Esses números aqui são os números de leitos contratualizados. Então, que são disponíveis para a décima sexta regional de saúde. Lembrando que a décima sexta é composta por 17 municípios. Então, no UMPAR, em Arapongas, a enfermaria do adulto, nós temos 40 leitos contratualizados. Hoje, nós temos 27 pessoas internadas. Então, nós estamos com uma taxa de ocupação de 67,50% lá em Arapongas para a enfermaria. Na UTI, né, adulto, nós temos contratualizados 50 leitos e nós estamos utilizando 47. Então, hoje, nós estamos com uma taxa de ocupação de 94%. Então, é essa a preocupação do governo do estado, do governo municipal. É esse número aqui que a gente precisa se atentar. No Hospital da Providência, lá em Apucarana, enfermaria adulto, nós temos 40 leitos contratualizados. Estamos com a capacidade de internados em 27, também a taxa de ocupação em 67,50. Nós pudemos observar que nas enfermarias, tanto no UMPAR, quanto em Providência, estamos com a mesma taxa de ocupação. Na UTI, adulto, nós temos 20 leitos contratualizados e estamos com 18 pessoas internadas. Então, nós estamos com a taxa também altíssima, 90% da nossa UTI está ocupada. No Providência, enfermaria e pediátrica, nós temos 5 leitos contratualizados e estamos, olha aqui, com 4 internados. Até então, nós não tínhamos esse cenário de crianças precisando de serem internadas e agora nós estamos com a taxa altíssima, 80%. E o hospital da Providência UTI pediátrica, nós temos 4 leitos contratualizados e nenhum, graças a Deus, internado. Então, esse é o cenário que nós temos como referência, dos hospitais de referência. Nós podemos perceber que está uma situação de superlotação. Estamos caminhando para isso se não for tomadas as devidas medidas nesse momento. É isso. Resultados? Não dá nada, não. Vamos aqui com a receita. Jamais queriam, gente, chegar nesse momento. Mas eu peço a cada um de vocês, evitem sair de casa. Tenham efetividade. Vocês, jovens, que estão aí, por favor, eu peço, vamos esperar esses 10 dias vamos ficar em casa esses 10 dias para diminuir as contaminações e preservar a vida de cada um de vocês e das nossas famílias. Eu peço a cada um de vocês, da população de São Pedro do Ivaí, em nome da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, que vocês, por favor, gente, se cuidem. Esses 10 dias vão ser fundamentais para que nós possamos frear toda essa contaminação que está atendente, não só no nosso município, mas em todo o Paraná. Outra coisa que eu queria falar para vocês, evitem visitas e também evitem receber visitas. Farem com seus parentes, com seus amigos, que agora não é hora de visita. Agora é hora de cada um ficar em sua casa, com seu núcleo familiar, que a gente tem ouvido muito isso da comunidade, que tem vindo muito visita, tudo, então vamos evitar, vamos orientar até a nossa própria família. Olha, gente, não é momento de, eu vou pedir licença que eu acho que fica melhor. Estou sufocada aqui, só um pouquinho. Gente, eu queria destacar também, hoje nós tivemos uma reunião com os comerciantes, alguns comerciantes, e eu quero dizer que eles estão sendo os maiores parceiros do nosso município. Aumentou até o custo, na verdade, do nosso comerciante de ter o álcool na entrada, de ter todos os cuidados que eles estão tendo. E eles estão fazendo tudo isso, ajudando, mesmo lutando para sobreviver com essa pandemia. Hoje foi uma das reuniões mais, assim, vou falar para vocês, produtiva que eu tive. Ouvindo eles, ouvindo o anseio, a parceria de alguns que vieram aqui, eu achei muito bacana essa reunião. Eu gostaria, de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Nós aqui, hoje, nós estamos unidos, mas nós precisamos da união de cada um de vocês, da nossa comunidade de São Pedro do Ivaí, que vocês respeitem essas restrições que vão ser colocadas e estão colocadas no decreto do governador do Estado. E hoje, a minha maior preocupação é com a vida. E quando falamos em vida, nós sabemos que essa é a coisa mais preciosa que nós temos. Quem passou pelo Covid de forma leve, assim, já se assustou, já ficou com medo. Conversei com várias pessoas, mas o sofrimento de quem está há vários dias numa UTI, gente, eu conversei com vários amigos, teve, acho que, três prefeitos, tem dois que estão em situação ainda precária. Vocês não têm noção do sofrimento que eles passaram. Tem uns amigos aqui da nossa comunidade também que passaram por isso. Eu queria, enquanto gestora, eu sei que eu tenho o papel de tomar essa decisão pela cidade toda. Eu gostaria de aproveitar para agradecer novamente à Câmara de Vereadores, aos nossos secretários, os demais servidores que me ajudaram nesse momento de decisão. Porque não se tem uma decisão dessa dimensão sem o apoio de vocês e da nossa comunidade, principalmente. O nosso município, gente, não tem o TEM. Vocês sabem disso. E se tudo fosse tão simples que nós pudéssemos decidir aqui, que a decisão fosse nossa, a decisão, afim, não seria lógico pelo fechamento, mas o município não tem essa capacidade de atendimento. Nós pertencemos a uma rede e essa rede, ela está em alerta. Todo Paraná, nesse momento, está em alerta. E a situação está fora do controle, está fora do nosso controle daqui de São Pedro, do Ivaí. e às vezes, se agora, nesse momento, nós todos não fizermos a nossa parte, nós vamos entrar no colapso e nós não, talvez, não teremos como salvar as vidas de pessoas da nossa comunidade. Por isso, eu anuncio hoje, aqui junto com meus companheiros aqui do Legislativo e o nosso vice-prefeito que saem conosco, que nós seguiremos o decreto publicado hoje pelo nosso governador do Estado do Paraná até o dia 8 de março. Se todos nós colaborarmos, nós voltaremos após esse período ao máximo da normalidade possível. Então, hoje, eu quero destacar mais uma vez, depende de cada um de nós, de cada um de nós para que nós possamos enfrentar esse vírus mais uma vez, mas e sair dessa todos com saúde. Eu quero dizer assim, muito obrigada a você que está aí até uma hora dessa nos ouvindo e pedir a Deus que proteja e cuide de cada um de nós, dos nossos munícipes aqui de São Pedro e do Ivarí, do nosso Paranaense, do nosso Brasileiro, enfim, de todas as pessoas. Muito obrigada pela atenção e boa noite a todos. Prefeita, rodou em algumas redes sociais, até mesmo aqui na rede do Joe deve ter rodado o decreto do governo do estado, o PDF, com o decreto. Então, todo mundo que recebeu esse decreto é exatamente o que vale aqui para São Pedro. Exatamente. Nós vamos seguir esse decreto do governador do nosso estado, mas nós vamos colocar no site também. E eu quero que vocês, gente, se virem alguma aglomeração, se virem alguma coisa, nós temos a ouvidoria do município ligando o seu computador, tem o número ali da ouvidoria, por favor, entre em contato conosco. Estamos à disposição e agora vamos todos com a matéria. Nós estamos todos no mesmo barco, um pelo outro. Nós temos que um cuidar do outro. Muito obrigada, mesa. Ok, então está aí o pronunciamento da prefeita Maria Regina Della Rosa Magra aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com a presença do presidente da Câmara, Carlos Eduardo, o Carlota, o vice-prefeito Valdir Magri, o presidente também Wilson Tavares, Wilson Tavares, o Rildo Bernardes e o Alexandre Bolonini, e aqui o vereador Claudinho e Marcos Mascati. Estão presentes aqui, a secretária de saúde também, está lá presente, Simone Tavares, esposa da prefeita, Valmiras, meninas da saúde, Aline, Roberta, Gisele, mas é isso aí Regina, boa noite, para finalizar, a gente pede aí atenção especial para o povo abençoado de São Pedro e Vair, igual a gente fala, hoje chegou num ato final, o governo do estado, vocês teve a semana em Curitiba, o governo do estado fazer uma ação dessa porque ele quer um bem maior de toda a população, a gente pede aí encarecidamente para nossos seguidores do blog, para todo São Pedrense, vamos botar a mão na cabeça, botar a mão no coração, vamos fazer esses dias aí que o governo pediu para nós tentar sanar um pouco para a gente não ver mais óbitos em São Pedro e todo o nosso estado do Paraná, não é isso prefeito? Verdade, olha, e agradecer vocês aqui pela presença, viu, você do blog do Diogo, Diogo, você, você é, muito obrigado por vocês estarem levando essa comunicação para a nossa comunidade, para a nossa região, porque de uma forma ou de outra nós estamos falando em nome da nossa região do Vale do Bahia, né, muito obrigada mesmo pela presença na imprensa aqui. Ok, então, só para a gente revisar aqui com o pessoal, alguém tem aí no celular o decreto, por favor, está aqui nesse meu celular que está bem pequeno, quero passar aqui o pessoal, acaba aqui, ou só vamos passar, tem aí? Tem, então vamos. a Regina vai passar agora algumas medidas, então, principais do decreto do governo do estado, porque a partir da meia-noite de hoje, passa a valer, da zero hora de hoje, e vai, aqui vai praticar o horário, né, das cinco da manhã até as vinte horas, Olha, o artigo primeiro determina durante o período da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às cinco horas do dia 8 de março de 2021 a sustentão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o território como medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Artigo segundo, institui um período devido... Ah, vou repetir, tá. É... É isso aqui, ó. Esse aqui vai dar certinho. Esse tá mais simplificado do governo do estado. Então, o horário aqui, né, a gente confirma. É, certo. Comércio, ó, fechados. Comércio em geral, academias, bares, clubes e lazeres de esporte, quadros e campos esportivos, escolas públicas e particulares, além de instituições de ensino superior e técnico, eventos públicos ou privados de qualquer natureza, chácaras e lazer. Aperto, hospitais e unidades de saúde, farmácias, grongarias, laboratórios, casas de produtos animais e agropecuários, veterinários, correios, lotéricas e caixas econômicas, serviços funerários, mercados e mercearias, postos de combustíveis, comércio de gás, cozinha e água, empresas de telecomunicação, transporte coletivo, táxis e transporte por aplicativo, padarias, açougue de conveniências, sistema delivery, vai funcionar em sistema delivery, e retirada no balcão, sem consumo no local, então não vai poder se alimentar no local. Isso, nanchonete. Restaurantes e nanchonetes, no caso, vai ter o mesmo sistema. Todos os estabelecimentos devem respeitar as normas de saúde e distanciamento. E nós, quem quiser fazer a denúncia, através do 190 da Polícia Militar, eles também vão estar lá. Toque de recolher, 20 horas às 5 da manhã. Proibida a circulação em espaços e vias públicas. Então, a partir das 5 horas da manhã até as 8 horas, aberto normal, a partir das 20 horas, é proibida a venda de bebida alcoólica e pessoas na rua, tá bom? Em circulação, em locais públicos. A partir das 0 horas de hoje, passa a valer até o dia 8 de março. Lembrando também, Hélito, muita gente questiona, porque São Pedro e Vahí tem uma indústria aí que funciona três turnos. O pessoal que se desloca pra trabalhar na usina e na Utec, né? Vai estar deslocando normalmente, porque é um decreto estadual, isso aí tem uma força policial do governo do Estado passionar, se tiver alguma pessoa que não estiver cumprindo. É isso, prefeito? Sim, com certeza. A Polícia Militar está sendo parceira, até porque o decreto estadual, nós estamos seguindo o decreto estadual, então nós vamos estar com a parceria da polícia e vocês têm toda a liberdade, gente, de estar ligando, de estar passando. e agora eu acho que mais do que tudo isso é a consciência de cada um. É aquilo que você falou, Hélito, é colocar a mão na consciência e falar assim, que a minha atitude pode prejudicar uma cidade, uma comunidade, porque a contaminação está muito alta. Então, vamos cuidar, nós estamos fazendo levantamento dos funcionários, tudo, e vamos estar colocando vocês a par esse dia do que nós, todo o movimento da ação. E a partir do décimo dia, nós vamos estar aí monitorando, e mudando, flexibilizando alguma coisa. sempre com a participação da comunidade. Muito obrigada, gente. Obrigado, prefeita, o nosso parceiro, o Elton, do canal HP, toda a Câmara de Vereador, todas as pessoas envolvidas, e parabéns aí pela equipe da saúde, parabéns, Regina, pelo seu desempenho, todos envolvidos, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que trazer e mostrar à população do São Pedro. Gente, ficou aí o discurso da prefeita, vamos botar a mão na cabeça e pedir a Deus para nós passarmos a semana com a turbulência para todo mundo lá na frente, a gente chegar vitorioso. Vamos finalizar, Elton? Bora. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, popular Joe Dubro, que são o Pedro Ivaí, e o Elton, direto do canal HP, sempre trazendo o melhor conteúdo para você para o Vale do Ivaí. Valeu, pessoal. Boa noite. Aí, gente. Obrigado.